e fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais uma notícia de mercado da bola galera então antes de começar o vídeo já peço que deixem seu like aqui embaixo se inscrevam no canal caso não for inscrito e ativem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então vamos deixar de papo e bora para o vídeo galera na manhã desta quarta-feira dia 30 de maio surgiu a notícia do site 90 minutos que diz o seguinte meia argentino é monitorado por clube paulista exatamente galera fábio álvares é o gringo da vez nas especulações do mercado da bola segundo informações do globo esporte.com o argentino de 24 anos atleta do atlético tucumã foi sondado pela diretoria do santos exatamente de acordo com o portal a cúpula do peixe entrou em contato diretamente com o empresário do jogador ou seja ainda não houve contato com a diretoria argentina inicialmente contudo o staff de álvares teria considerado interessante a aproximação o nome do argentino é mais um que entra na pauta de reforço para o camisa 10 do alvinego praiano além de fábio o santos acompanha a situação de lucas zelayan do tigres e tentou recentemente brian ruiz costarriquenho destaque da copa de 2014 que preferiu permanecer na europa então galera tá aí a notícia para o torcedor do peixe que o santos está a milhão nas negociações para trazer um camisa 10 para o alvinego praiano e o nome da vez agora é de fábio álvares que atualmente está no atlético tucumã da argentina então galera a notícia foi essa não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sino pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então até a próxima valeu falou e fui tchau 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 Amém